Na valente terra nordestina Naquele tempo, 1927, um dos grandes coiteiros do Cariri Cearense era o coronel Isaías Arruda. Isaías sempre manteve ao seu comando um bando de jagunços bem armados para não perder o domínio da região. Além disso, tinha constantes contatos com chefes de bando de cangaceiros, incluindo dentre esses Lampião. Em certa valente, quando em viagem ao encontro com o coronel Isaías na fazenda de Poeiras, depois de comerem na casa do vaqueiro Vicente, Marcelão com seu bando seguiu para o esconderijo na Serra dos Cantins, fazenda do coronel Isaías Arruda, arrendada ao cunhado Zé Cardoso, onde aguardaria o coronel e Lampião com relativa segurança. Como você voltou cedo, Marcelão? O combinado não era para o mês que entra. De fato, seu Vicente, nós havia acertado com o Zé Cardoso e o coronel para o começo do mês de julho. Mas você sabe como é, né? A gente não domina os acontecimentos. Por isso estou aqui. E também já sei que o Capitão Virgulino já está chegando aí por perto. Está para as bandas das porteiras. Ou nas terras de Antônio da Pissar dando uma descansada. É bom prevenir o Capitão e dizer que os macacos de Arlindo Rocha e Manet estão fechando o cerco por aquelas bandas. É bom não facilitar. Aqui na Aurora estamos mais protegidos sob os cuidados do coronel Arruda. Mas, seu Centro, me diga uma coisa. Onde está seu Zé Cardoso? Trago a encomenda do coronel Isaías Arruda e tenho um bilhete de 10 de Holanda sobre aquele assunto de Mossoró. Ora, Marcinon, você devia ter mandado dizer antes pelo pessoal das antas. Zé Cardoso foi para a Missão Velha, ainda hoje no trem da feira, para tratar de um assunto particular com o coronel Isaías. Depois a gente precisa de pagamento, né? Disse ele que tinha pressa e tinha urgência. Mas, pelo jeito, amanhã cedo já deverá estar de foda pelas ribuíras. Mas me diga, onde vai ser que quer se arranchar? Aqui no Diamante, na minha morada, ou lá na Casa da Zipuíra? Seu Vicente, agradeço a sua hospitalidade, mas quero ficar com meus homens até Zé Cardoso me trazer o coronel lá na Gruta da Serra dos Cantinhos. Seu amigo não fizer caso pela escolha. Ou amiga caso pudendo me dispor do necessário. É lá que eu queria me acolidar. Pelo tempo de vida que for. Tenho coisas importantes para o coronel e naquele esconderijo de Lampião me sinto mais seguro. Você sabe como é, né? Munição e arma nós temos para qualquer precisão. Bom, se o amigo deseja assim, assim será feito. O resto pode deixar por minha conta. Mas Silônio estava retornando de uma missão determinada pelo coronel Isaías Arruda, onde conseguiu uma grande soma em dinheiro. Esse espólio, produto do crime, tinha que ser repartido com o mandante. Devido ter tido que emprenhar a força e fazer sangue sem necessidade, diga-se de passagem, Mas Silônio achou melhor ficar protegido em um dos tantos esconderijos descobertos e ousados por Lampião, e isso por ter receio de alguma retaliação por parte de alguma volante, vinda ao seu encalço. Era inegável. Mas Silônio temia alguma perseguição pela pilhagem que praticara dias antes. Com toda aquela dinheirada obtida nos últimos sagres, Mas Silônio repartiria com o coronel Isaías Arruda. Este era o trato. A partilha seria na base do meio a meio. E de quebra, por conta desse lucro, Aparentemente fácil, Tentaria convencer o arguto Lampião Para a sonhada empreitada da invasão de Mossoró. Seria o cheque-mato para subir de vez na vida. Música 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 Música